Eu acho que eu tentaria fugir de uma explicação mais acadêmica, mas não poderia deixar de dizer que, para mim, a arquitetura é, acima de tudo, uma criação cultural, estética e, portanto, há um forte fator subjetivo nessa criação. Eu até acredito que ela, por ter essa condição, esse algo mais que o artista arquiteto é capaz de proporcionar e que vai atingir aquele bem-estar, aquele prazer, aquela satisfação espiritual que a arquitetura promove. No entanto, a arquitetura é também uma atividade muito prática, muito objetiva e que pode dar respostas muito concretas aos desejos e à necessidade de uma sociedade também complexa. E, nesse sentido, é que torna a atividade do arquiteto muito ampla o espectro de entendimento. Quer dizer, a sociedade tem demandas fixas e objetivas para o arquiteto e para a construção desse espaço humano e social que é a cidade, o ambiente transformado pela ação humana. A primeira demanda da arquitetura, de fato, é o programa dela. Quer dizer, é o programa e o arquiteto vai ter que responder a uma questão de adequar essa demanda aos meios que estão à sua disposição, seja a tecnologia, seja os recursos materiais e técnicos que estão à disposição, as questões climáticas, as questões... e o perfil social, psicológico dessa população, dessa sociedade. Evidentemente que, por conta disso também, como eu já disse, o arquiteto projeta aí todo um desejo, um desejo de transformação e de criação que o torna um coparticipante também como essa população imaginada por ele. E, às vezes, eu digo assim, quando nós, arquitetos, estamos projetando uma casa individual, uma casa de um cliente, a gente torna-se cúmplice, quer dizer, de dois desejos. O desejo do cliente que foi procurar o arquiteto para fazer esse projeto e o nosso desejo como realizador de, em determinado momento, também criamos em conjunto aquele produto, aquela casa, e acaba a gente tendo que negociar, em certo momento, a realização desses dois desejos conjuntos, entre o arquiteto e o cliente, que fez a primeira demanda. Exato. Eu acho que é um erro, de certo modo, da sociedade pensar assim, porque o que tornou a arquitetura brasileira, principalmente essa expressão mais forte dela, que é a arquitetura moderna, que tem origem na arquitetura de Oscar Niemeyer, é uma arquitetura que assombrou o mundo, ela conseguiu obter uma síntese de tal nível de qualidade que desequilibrou até a percepção dos próprios europeus, o primeiro mundo que, no caso, fazia essa primeira variação. Eu acho que a crítica que se faz, e, consequentemente, o desprestígio do arquiteto no Brasil, talvez venha por uma crítica ideológica, de que esse arquiteto, no caso, estou me referindo ao modelo Niemeyer, era, talvez, muito preocupado com a forma e não com as questões práticas da arquitetura, o que não é bem verdade, mas, talvez, a comunicação foi feita, valorizou isso, que a arquitetura era muito bonita, extasiante, mas não correspondia à função. Eu mesmo já vi várias pessoas, clientes potencial de arquitetos, dizer isso, e também pelo fato, eu acho que esse mais marcante, ideológico, o fato de nossas elites terem um certo preconceito quanto à figura de Niemeyer, porque ele se dizia um comunista, um preocupado com as questões sociais, e isso eu acho que é o mero preconceito, e não procede, porque é um arquiteto que tem uma preocupação humanística muito grande, de fato, mas deixou para a gente, os brasileiros e toda a cultura humana, uma obra fantástica, uma obra de ponta, uma obra referencial. Bem, eu diria assim, por exemplo, em São Paulo eu gosto muito do Sesc Pompé, da Lina Barra, eu acho uma obra incrível de síntese, de maturidade, em que se interpreta, desde as demandas mais, assim, básicas de um programa, de uma função cultural do edifício, de uma cidade, de uma paisagem pós-industrial, que não é assim, a paisagem mais nova, a paisagem normal de cidade, com aspectos caóticos e tal, e ela introduz um edifício que consegue dialogar com esse entorno, torná-lo potente do ponto de vista do espaço, da forma, e, consequentemente, é uma obra que atinge o usuário, afinal, através dessa coisa mais sublime, que é a emoção da arquitetura, do prazer de estar no edifício, e usufruir de um edifício como aquele. E outro edifício que eu acho no Rio de Janeiro fantástico é o Museu de Arte Moderna, do Afonso Eduardo Redi, que é uma obra que também dialoga perfeitamente com a paisagem, nesse caso, uma paisagem construída, que é a partir do aterro do Flamengo, do Jardim de Boulevardes, daquele limite entre o Rio de Janeiro construído e a linha do mar, e ele cria aquele piloto invasado, um edifício definido a partir da estrutura, que permite você ler a estrutura do edifício, aquilo que torna ele sustentado, e, ao mesmo tempo, esse ideal moderno que encantou todo mundo, inclusive o primeiro mundo europeu, que é a relação entre a continuidade do espaço e a relação de interior e exterior quase no limite. É, eu acho que é sempre um desafio, quer dizer, se existirem bons arquitetos, em quantidade, vamos dizer, suficiente para dar demanda, atender essa demanda e, ao mesmo tempo, responder satisfatoriamente, é evidente que vai melhorar essa qualidade. Mas, nesse desafio da quantidade, a arquitetura tem bastante dificuldade, principalmente porque entra num campo que não é só mais do arquiteto, quer dizer, que também entra a figura do urbanismo, do pensar a cidade, ter um projeto de cidade, toda uma questão cultural e social, econômica, e que também faz parte desse escopo nosso profissional. Então, hoje a gente critica muito, dizer que a cidade não tem planejamento suficiente para responder e dar condição de vida a essa cidade, e tudo isso é uma questão muito complexa. Em princípio, a gente vê uma diferença que existe entre urbanismo, nesse sentido de uma ciência, de uma arte, de pensar e construir a cidade, o desenho da cidade, e o que se vem fazendo há muito tempo, que é a urbanização, quer dizer, estender a cidade, transformar o solo urbano de alguns usos em outros e tentar viabilizar, no curto prazo e de imediato, a transformação da cidade. Há muita urbanização, pouca urbanismo, no sentido que a gente possa entender como essa ciência maior, essa ciência que, talvez pela complexidade dela, e pela pensar o todo, talvez esteja dificuldade de se fazê-la no Brasil, de fato, hoje. Mas eu vejo que o usuário comum se beneficia muito do crescimento da cidade e, ao mesmo tempo, a gente sente que ele também se beneficia de que a cidade, mesmo que ela não tenha qualidade em toda a sua extensão, ela vai estar sempre tendo alguns objetos arquitetônicos que enchem de poesia, de beleza, dá sentido. Em São Paulo mesmo, obras importantes, contemporâneas, de Paulo Mendes da Rocha, como aquele terminal de patriarca dele, quer dizer, é uma mera marquise, mas a poesia daquele edifício, aquele enquadramento urbano que ele faz, é um momento sublime na cidade, de poesia, de trazer aquele que passa ali e usufrui daquele espaço, um momento de requinte mental, de simbolismo. Eu acho isso muito rico. Eu gosto de cidade em que ela é pontuada pela obra dos arquitetos e obra que faz o cidadão pensar, refletir e, ao mesmo tempo, ele sente um engrandecimento da sua presença humana naquele momento, naquele lugar. A arquitetura regional existe na medida em que ela é condicionada por dois fatores, pelo menos, esses fundamentais. Um, é a questão do clima, essa resposta de adequação ao clima que se insere à obra. E também o outro condicionante, que é material, é concreto, que é a questão da técnica construtiva e disponibilidade dos recursos materiais. Por exemplo, na arquitetura do Recife, a gente sente a presença desse componente regional, apesar de que toda a arquitetura, vamos dizer, contemporânea no Recife, ela tem como matriz a arquitetura moderna brasileira, que começou a ser gestada e desenvolvida a partir dos anos 40 e 50, 30, com a obra do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, mas ela só consolida a partir de 40 e 50, e que era um desejo de uma arquitetura de expressão universal. Então, tem essa base internacional e universal, que depois, nos anos 80, foi bastante criticada, esse excesso de internacionalismo. E tentar uma arquitetura, e se tentar vir uma revisão crítica, penso em uma arquitetura mais regional. Agora, a gente vive um momento também com a globalização, quer dizer, a gente teve esse momento nos anos 80, 90, de tentar uma revisão regional, mas hoje a gente presencia, de fato, uma tendência na mídia arquitetônica, no que se chama pensamento hegemônico, uma tendência a voltar esse valor do universal. A arquitetura brasileira, ela sempre se manteve, por força dos nossos médicos modernistas, a ter uma expressão, vamos dizer, moderna, mas ao mesmo tempo muito brasileira, uma maneira brasileira que encantou o mundo.